O Ministério da Saúde vai passar a comprar de forma centralizada o Riluzol, medicamento utilizado no tratamento de pacientes com a esclerose lateral amiotrófica. O governo federal será responsável pela compra e distribuição do medicamento para os estados, que por sua vez vão encaminhar as quantidades necessárias do produto para os municípios. O investimento previsto na aquisição é de R$ 7,6 milhões, o que representa uma economia de mais de R$ 13 milhões. O Ministério da Saúde estima que cerca de 3.500 pacientes vão ser beneficiados com a medida até o final deste ano. De Brasília, Luana Karen.